Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de Júpiter em Ares. Ares é o signo da ação, é o signo que começa as coisas, é o signo da identidade, é o signo do eu. Quem sou eu? Como eu comecei? Quem chegou aqui? Cheguei, nasci, vim aqui nesse corpo e aí? Quem sou eu? Essa é a pergunta de Ares. Ares é o signo regido por Marte, que é o planeta da ação, é o planeta da operacionalização, é o planeta da guerra. Marte é o guerreiro, então Ares é o guerreiro. Ares é aquele que executa as coisas. O guerreiro não precisa ser quando você fala de briga, isso é um lado negativo. Mas ele pode ser aquele que vai à luta, aquele que realiza as coisas, que busca, que procura, que encontra uma forma de fazer as coisas funcionarem na vida. Esse guerreiro, essa pessoa guerreira, isso é Ares. O líder é Ares. E quem é Júpiter? Júpiter é o planeta que expande tudo. Onde ele toca, ele expande. Júpiter é o planeta da filosofia, da espiritualidade, da religião, da educação superior, da cultura também, tá? Vênus é cultura, mas Júpiter também é muito cultura. Essa coisa de buscar, essa coisa sagitariana, de buscar pelo mundo, afora, a cultura, das viagens. Tudo isso, o conhecimento, é de Júpiter. Uma pessoa com Júpiter em Ares, ela vai ter expansão disso, dessa capacidade de liderança, dessa capacidade de reação, dessa capacidade de se descobrir. Acontece que toda energia no nosso mapa, a gente tem que aprender a ativar essa energia, vamos falar assim. Então, você tem um potencial ali. Mas se você sabe ou não usar, isso tudo depende muito do mapa. E quando tem alguma dificuldade no mapa, você precisa aprender a usar. Você quer a sorte de Júpiter, você quer a expansão de Júpiter, você quer a filosofia de Júpiter, você quer toda essa sorte seja incorporada na sua vida. E para isso, você precisa acessar esse Júpiter, você precisa aprender a entrar em contato com esse Júpiter. Essa aqui, como todas as posições, tem dificuldades, mas eu gosto muito desse posicionamento. É uma posição de planeta no mapa que a pessoa pode ter uma tendência a ser mandona demais, pode ter uma tendência a ser, sabe? A querer tudo da forma dela, a querer dominar demais, a querer obrigar os outros a seguirem ela, porque é um líder natural. Acontece que tem algumas coisas que a gente tem que aprender, né? Você pode ter um potencial. Aí, eu falei lá no vídeo de retorno de Saturno, que a gente tem um talento, né? Mas talento é 1%. Trabalho pesado é o resto. Então, você tem que aprender a trabalhar pesado. Você tem que aprender a usar esse talento que você tem. Então, você tem um talento de liderança. Você tem Júpiter em Ares. Você tem o talento de fazer o que você quiser. Porque você inicia a ação, você... Onde você ama? O que você ama? O que que te dá essa sensação de que você está completo fazendo essa coisa? O que quer que seja? Você consegue executar isso. Você consegue realizar isso porque você tem Júpiter em Ares. Você nasceu com essa capacidade de liderar. Essa capacidade de começar o que quer que seja. Mas, para a gente aprender a liderar alguma coisa, a gente tem que saber ser um líder. E um líder, ele não obriga ninguém a fazer nada. Um líder, ele... Isso aí é o chefe, né? O chefe, ele vira para você e fala, você tem que fazer isso porque eu estou mandando. O líder, não. O líder, ele sabe ser o maior exemplo. A maior motivação. O líder sabe que se você souber fazer uma coisa e se você souber motivar as pessoas ao seu redor, você, aí sim, é um líder. Você, aí sim, vai ter gente te seguindo por escolha e não porque você mandou. Você que tem Júpiter em Ares, está expandindo a qualidade de liderança, mas ele também está expandindo a intolerância, a guerra, a briga, porque todo signo tem um lado bom. Todo signo tem um lado ruim. Então, você tem que deixar Júpiter expandir o lado bom. A liderança em si e não o chefe. Olha, vários famosos têm esse posicionamento. Vários mesmo. Vários atores de Hollywood, inclusive, têm esse posicionamento, tá? São pessoas que encontraram, olha, eu amo isso. E quando você ama essa coisa, você consegue. Então, é um posicionamento muito bom. Só que você tem que descobrir primeiro quem é você. O que você ama? O que você busca? No momento que você descobre qual é a sua identidade e você descobre como você será seguido, sem obrigar ninguém a te seguir, nesse momento você acessa o seu Júpiter e toda a sorte que vem com ele. Você tem um potencial de aprendizado, porque Júpiter é aprendizado. Você consegue aprender a sua identidade. Você consegue aprender a liderança. E você consegue guiar as pessoas. As pessoas te seguem. Mas, pra isso, você tem que aprender a usar o lado bom de Júpiter. Se não, você vai pelo lado negativo e aí a coisa complica muito pro seu lado. Porque aí você tá realmente fugindo dos propósitos espirituais de Júpiter. No lado negativo, são pessoas que querem mandar em todos. que querem criticar a tudo e a todos e que odeiam críticas. Porque você... Se você tem uma ideia na sua cabeça, aquilo é parte de você. Porque aqui a gente tá falando de você, de identidade, quem você é. Então, se você pensa uma coisa, aquela coisa se torna você. Num nível tão enorme que se alguém discorda de uma ideia, se alguém critica uma ideia, pra você é uma ofensa pessoal. E aí você tem uma tendência a se afastar de qualquer pessoa que te critique. A não aceitar críticas. A ser, muitas vezes, muito egocêntrico. E tudo eu, 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 eu. E é aí que você tá no lado negativo. Você também tem muita tendência a se arriscar demais. Você não aceita ser mandado. Você precisa mandar. Você precisa dominar. É tudo muito forte. Essa necessidade de dominar todo mundo. Mas pra você saber ser um líder, você tem que saber aceitar críticas. Um líder sabe entender quando alguém tá falando algo. E tá falando assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou isso. Você poderia melhorar. O líder ouve. E fala assim, eu vou melhorar porque depois eu vou liderar melhor. O chefe não ouve. Você tem que buscar sempre ser o melhor. Porque Ares é o signo da competição. Então, você sempre tem que buscar ser o melhor em você mesmo. Não obrigar ninguém a achar que você é o melhor. Você tem sempre que buscar a sua evolução. Como eu serei o melhor. Mas nunca esquecer de brincar. Porque Ares é a criança. Ares precisa brincar. Ares precisa de diversão. Então, se você colocar tudo só em competição, 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 o tempo todo. Você acaba perdendo a sua essência de criança que você precisa manter. Porque esse é um dos seus maiores potenciais. O de ver a vida de uma forma leve. De uma forma tranquila. Como uma criança vê. Com os olhos de uma criança. E aí você tem uma tendência a... Como você tem muito potencial. E você tem essa coisa de liderança. Você pode ter uma tendência no lado negativo. A se achar melhor que os outros. A se colocar... Como se você fosse realmente melhor. E você precisa entender que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos parte do todo. Somos parte do universo. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Ninguém é mais esperto que ninguém. Cada um... Cada pessoa tem sua forma de inteligência. Cada pessoa tem a sua forma de ser. E a sua forma de pensar pode ser diferente da forma de outra pessoa. Não significa que a sua é melhor. Significa que existem vários meios para chegar ao mesmo ponto. Né? E você precisa saber aceitar essas diferenças entre você e os outros. E quando você aceita essa diferença. E você realmente tenta ser melhor. E busca sempre o seu melhor. Você acaba virando um modelo. Uma inspiração para as pessoas. As pessoas querem ser iguais a você. As pessoas perguntam... Eu quero seguir essa pessoa. Porque essa pessoa é muito legal. Essa pessoa é muito boa em tudo que ela faz. Mas isso é quando você não se acha melhor do que ninguém. Porque se você se achar melhor do que alguém. As pessoas vão te ver simplesmente como arrogante. E não vão te seguir jamais. Você é muito emocional. Você é muito impulsivo. E tem muita intuição. Sabe? Essa coisa divina mesmo. A intuição. Saber o que fazer. Saber o lugar certo. Saber como agir. E o que tem que te dar isso. Te dar essa intuição muito forte. O Brad Pitt tem esse posicionamento. Ele virou e falou assim... Eu quero ser um ator de Hollywood. Eu tenho certeza que muita gente falou assim... Ah, para de sonhar. Deixa de ser bobo. Vê lá se você vai conseguir. Você consegue. Você consegue o que você bem entender. Mas primeiro você tem que estar aberto a críticas positivas. Sem se deixar diminuir por críticas. Sem se deixar desacreditar. Sem achar nunca que você não é capaz de fazer alguma coisa porque você é. Você é muito capaz. E aí a partir do momento que você acredita nisso. Você ouve a sua intuição. E você aprende a liderar as pessoas. E não a chefiar. E você aprende que ninguém é melhor do que ninguém. Aí sim. Você consegue o que você quiser. Porque essa força de Júpiter aqui é muito forte. Você tem que aprender sempre a seguir os seus instintos. Sabe? Você sentiu alguma coisa. Você teve a intuição. Vai. Vai e faça. Agora, faça por você. Não para provar para os outros que você é melhor. Não para provar para os outros que todo mundo tem que seguir. Faça porque você acredita. Faça porque você sabe que isso é muito bom para você. É um posicionamento que a pessoa pode ter uma tendência a ficar egoísta. Porque você tem que fazer as coisas por você. Mas, no momento que você faz por você. E você acaba dando tanto exemplo para as pessoas. E você acaba movendo tanto as pessoas. Isso é bom para as pessoas também. Você acaba sendo um grande professor para elas. Mesmo que você não tenha um foco. Não é o seu foco falar se eu vou ensinar porque eu quero ajudar. Porque eu quero que as pessoas evoluam. E eu quero que as pessoas... Não. Mas você vira um exemplo de tanta inspiração para as pessoas. Que ao te seguirem elas aprendem como ser assim também. Descubra o que você gosta. Descubra a sua intuição. Descubra o seu instinto. Mande em você. Encontre o seu caminho. Você não tem que mandar em ninguém. Você tem que mandar em você. Conseguiu mandar em você? Caramba, que posicionamento maravilhoso. Conseguiu descobrir quem você é? Nossa. Você tem sorte para caramba nessa vida. Tudo vem e acontece do jeito que tem que ser. Você sempre está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, sabe? A coisa vem para você. Você só tem que aprender a ser um líder. Realmente. A não impor. E principalmente aprender o que você ama. Não é porque vou fazer tal profissão porque minha mãe vai ficar satisfeita. Ou porque isso dá dinheiro. Não. O que você ama? Qual é o seu talento? Na hora que você descobre isso, tudo se encaixa. Se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonimos.com E eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito para manter o projeto que está ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.